Que a cidade de Castilha seja o novo lado de vocês, que vocês realmente possam vir para cá com a certeza de vir aqui, nós valorizamos e respeitamos a todos e ao primeiro de todos, sabemos ouvir, temos a humildade para poder aprender com todo aquele que acredite que possa ensinar, nós estamos aqui com essa oportunidade. Com esse apoio irrestrito da Câmara Municipal, de todos os vereadores, o senador Darlan, o senador Gentil, o senador Ramos, o Mara Assunção, Magno, Moisés, o presidente da Casa Catulé e demais vereadores que não estão presentes. Mas o apoio que se restrita da Câmara Municipal, no que tange, no que a gente caminhar o patrão de lei, da ampliação efetiva e da possibilidade do concurso público, eu não tive o meu dificuldade. E eu não tenho condições de gerir um município de mais de 170, 180 mil habitantes sozinho. A gente precisa do apoio de quem conhece. Por ter sido vereador por 20 anos, por entender que vereador é o para-choque de qualquer cidade, que é o que leva a primeira pancada, que é o que está a frente de tudo, eu aprendi tudo isso, hoje eu trago para mim a função de executivo, legislativo, muito mais sócio. Tenho a consciência de que a gente precisa continuar aliado. E está comigo, Paulinho, que é o vice-prefeito, que nunca me deu trabalho, que nunca me deu dor de cabeça, pelo contrário, só me mostram caminhos com opções. Está a rumo, a uma verdade, dupla se trabalha dessa forma. É um sentando, escutando o outro, como foi o outro. No último dia, sentamos mais de uma hora, conversando, no entendimento de como as coisas têm que funcionar. A gente precisa continuar juntos, mesmo propósito, de trabalhar para que o município seja a prioridade número 1, para que tenha a frente. E é o senhor que faz a segurança do nosso município, nosso estado. Só temos que agradecer, de coração, dizer que a prefeitura está pronta sempre e apta a contribuir para que a segurança do nosso povo possa estar à frente de tudo. Deus abençoe vocês e muito obrigado. Bom dia. Senhoras e senhores, e assim com a palavra...